Olá! Neste vídeo, mostramos a análise de defeito na TV LCD Toshiba LC4242, que não estava funcionando. Iniciamos a análise verificando a tensão na saída da subfonte, com o osciloscópio em 1 volt por divisão. Ligamos a TV e vimos que a tensão subiu para 5 volts, indicando que a subfonte estava normal. Ajustamos em seguida o osciloscópio em 2 volts por divisão e conferimos a tensão de 12 volts na saída da fonte principal. E vimos que aqui não havia tensão, indicando que a fonte principal não estava funcionando. Em seguida, voltamos o voltsdiv para 1 volts por divisão e conferimos o comando PowerTV. e vimos que havia uma tensão de 3 volts, indicando que o microprocessador estava liderando o funcionamento da fonte principal e, portanto, deveria haver a tensão de 12 volts. Para entendermos como essa fonte funciona, vamos fazer uma breve análise no diagrama simplificado da fonte de alimentação, que é formada por uma subfonte, uma fonte PFC e uma fonte principal. A subfonte é uma fonte flyback de baixa potência, que fornece 5 volts para alimentar o microprocessador, tanto no modo stand-by quanto no modo on. No modo stand-by, a ponte retificadora carrega C820 com uma tensão DC de 150 volts na rede de 110 ou com 300 volts na rede de 220. O principal componente da subfonte é o circuito integrado Q840, um STR-A6169. Esse CI fornece um PWM através dos pinos 7 e 8, que alimenta o primário de T840, gerando as tensões de 5 volts para alimentar o microprocessador e 25 volts para alimentar o CI Q840 e a fonte PFC. O início de funcionamento da subfonte depende de uma alimentação de partida, feita através de R840. Quando a fonte é conectada à rede, uma baixa corrente flui através de R840, pinos 5 e 2 de Q840 e inicia a carga de C843. Quando a tensão sobre esse capacitor atinge o nível de partida, o circuito integrado começa a funcionar. Surge tensão no pino 4 de T840, que através de D840 e D841, carrega C843, mantendo o CI alimentado com 25 volts. A partir daí, a fonte não precisa mais da alimentação de partida. O controle da tensão de saída é feito pelo regulador 431 Q842 e pelo fotocoplador Q841. Quando a tensão na saída chega a 5 volts, o pino 1 de Q842 chega a 2,5 volts. Com isso, Q842 conduz, fazendo conduzir o fotocoplador Q841, que ajusta a tensão no pino 4 de Q840 e ajusta o PWM, mantendo a tensão na saída estabilizada. Quando a TV vai para o modo ON, o microprocessador coloca nível alto no comando Power TV, fazendo conduzir os transistores Q8206, Q8205, o fotocoplador Q829 e o transistor regulador Q824, que fornece a tensão de 12 volts para alimentar a fonte PFC. Com o funcionamento da fonte PFC, a tensão sobre C820 sobe para 400 volts, para alimentar a subfonte e a fonte principal. A fonte principal é formada basicamente pelo circuito integrado Q860, um STRZ2589 e pelo transformador T860. Com o funcionamento da fonte PFC, uma baixa corrente flui através dos pinos 5 e 11 de Q860, iniciando a carga de C864. Quando a tensão sobre esse capacitor atinge o nível de partida, o circuito integrado começa a funcionar e fornece um PWM pelo pino 1 que alimenta o primário de T860, gerando as tensões de 12 volts, 24 volts e 22 volts. A tensão de 12 volts alimenta diversos circuitos na placa principal. A tensão de 24 volts alimenta o circuito inverter. E a tensão de 22 volts alimenta o pino 11 de Q860 através de Q867. Note que Q867 só conduz no modo ON, polarizado pela condução de Q8661, que é polarizado através desse divisor pela tensão 12 volts PFC. O controle da tensão na saída da fonte principal é feito pelo regulador 431 Q870 e pelo fotocoplador Q862. Quando a tensão na saída chega a 24 volts, o pino 1 de Q870 chega a 2,5 volts. Com isso, Q870 conduz e, através do fotocoplador Q862, ajusta a tensão no pino 12 de Q860 e ajusta o PWM, mantendo a tensão na saída estabilizada. Essa fonte possui duas proteções que monitoram a fonte PFC, a proteção V-Sense e a proteção AC-Detect. A proteção V-Sense monitora a fonte PFC através do pino 10 de Q860 que recebe tensão através desse divisor. Se a fonte PFC não funcionar ou se a tensão ficar muito baixa, a tensão cai no pino 10 de Q860 e aciona a proteção V-Sense que mantém a fonte principal desligada. A proteção AC-Detect monitora a fonte PFC através desse divisor, que, em situação normal, mantém conduzindo o transistor Q8110, o fotocoplador Q813, o transistor Q8111 e o transistor Q8112, que mantém a linha AC-Detect em nível alto. Assim, o microprocessador detecta que a fonte PFC está funcionando e coloca nível alto no comando PowerSig, fazendo conduzir Q8881 e Q8880, liberando a alimentação de 24 volts para o circuito inverter. Se a fonte PFC não funcionar ou se ficar com a tensão muito baixa, o transistor Q8110 fica cortado, mantendo cortado o fotocoplador Q813 e os transistores Q8111 e Q812, que mantém a linha AC-Detect em nível baixo. Com isso, o microprocessador detecta que a fonte PFC não está funcionando e coloca nível baixo no comando PowerSig, mantendo desligada a alimentação do circuito inverter. Voltando ao defeito, como havíamos concluído que a fonte principal não estava funcionando e seu funcionamento depende da fonte PFC, conferimos em seguida a tensão na saída da fonte PFC e vimos que havia 160 volts. E assim, concluímos que a fonte PFC não estava funcionando. Aqui, temos o diagrama simplificado da fonte PFC, que é formada basicamente pelo IC820, pelos transistores chaveadores Q820 e Q821 e pelos transformadores T820 e T821. Como o capacitor C822 é de baixo valor, T820 e T821 são alimentados com uma tensão DC pulsante, que varia na mesma proporção da tensão da rede, como podemos ver nessa forma de onda. O IC820 é alimentado através do pino 16 pela tensão 12 volts PFC. Ao receber alimentação, o CI fornece dois PWMs em contrafase pelos pinos 13 e 15, mantendo o Q820 e Q821 saturando e cortando em alta frequência. Durante a saturação, flui corrente através de T820 e T821, criando um campo magnético. Durante o corte, o campo magnético é convertido em tensão, que, através de D821, carrega C820 com 400 volts. Como o T820 e T821 são alimentados com uma DC pulsante, é preciso um controle do PWM para manter a mesma intensidade de magnetização nos picos e nos vales da DC pulsante. Esse controle é feito pelo ZCD, Zero Current Detect, que, através dos pinos 1 e 2 do IC820, monitora a tensão gerada em T820 e T821. No instante que diminui a tensão gerada em T820 e T821, a tensão cai nos pinos 1 e 2 do IC820. Com isso, o PWM satura os transistores Q820 e Q821, iniciando um novo período de magnetização. O controle da tensão na saída é feito através do pino 9, que recebe uma amostra da tensão de saída através do divisor de realimentação negativa. Dentro do CI, o circuito de controle compara essa amostra de tensão com uma referência de 2,5 volts e ajusta o PWM mantendo a tensão no pino 9 com 2,5 volts e a tensão na saída com 400 volts. Uma importante proteção presente no IC820 é a proteção OCP, Overcurrent Protection, que, através dos pinos 10 e 11, monitora a queda de tensão sobre os resistores R820 e R821. A proteção OCP é acionada quando a tensão nos pinos 10 e 11 atinge 0,3 volts. Durante a saturação, flui corrente por R820 e R821, criando uma queda de tensão sobre esses resistores. Devido à reatância de T820 e T821, essa queda de tensão sobe lentamente, formando uma rampa. Antes que essa rampa chegue a 0,3 volts, os transistores cortam e não chega a acionar a proteção OCP. Quando há consumo excessivo, a tensão na saída diminui e, para corrigir o erro, o circuito de controle aumenta o tempo de saturação dos transistores, fazendo a tensão sobre R820 e R821 subir até acionar a proteção OCP, que desliga imediatamente a fonte. Logo em seguida, a fonte volta a funcionar, mas se o erro persistir, a proteção será acionada novamente. Como na medição anterior, concluímos que a fonte PFC não estava funcionando, conferimos em seguida a alimentação do IC820. Ajustamos o osciloscópio em 5 volts por divisão e colocamos a ponta de prova no pino 16 do IC e vimos que havia 12 volts, que estava normal. Em seguida, conferimos se havia PWM no pino 15 e notamos a presença de vários pulsos. Ajustamos melhor o time div e o volts div e vimos um pulso de curta duração, com quase 12 volts de pico. Passamos a ponta de prova para o gate de Q820, onde encontramos o mesmo pulso, com amplitude suficiente para saturar o transistor. Ajustamos, então, o volts div para 50 volts e medimos no dreno, onde notamos um pulso negativo, que, apesar de não chegar a 0 volts, indicava que o transistor estava conduzindo. Mudamos o volts div para 2 volts e medimos no SERSI, onde havia um pulso de quase 8 volts sobre um resistor de apenas 0,027 ohms. Aqui, poderíamos até pensar que o resistor estivesse aberto, mas, como o transistor estava conduzindo e não conseguia saturar, concluímos que havia uma alta corrente passando pelo transistor e pelo resistor. Um detalhe que chamou a atenção é que o pulso subia praticamente reto, indicando que a corrente não vinha através de T820, pois a reatância do transformador faria o pulso subir em forma de rampa. Portanto, a corrente só poderia estar vindo através de D821. Concluímos, então, que D821 estava com fuga. Retiramos o diodo e, por curiosidade, medimos com o multímetro e, para nossa surpresa, o diodo não estava com fuga. Verificamos o código e vimos que era um diodo FMW24L. Conferimos no datasheet e descobrimos que era um retificador de baixa tensão que suportava uma tensão reversa máxima de 40 volts. E, como a tensão dessa fonte é muito mais alta, o diodo conduzia de forma reversa, exatamente como se estivesse com fuga. Após colocar o diodo correto, medimos a tensão na saída da fonte PFC e vimos que a tensão subiu para 400 volts. Conferimos em seguida no dreno de Q820 e vimos que o PWM já estava normal. E, assim, concluímos a análise desse defeito. Obrigado.